Muita gente rala pra ser ator, mas tem gente que é descoberto totalmente por acaso. Você já pensou, por exemplo, que podia estar perdido no estacionamento, pedir informação e sem querer essa pessoa ser um produtor de Hollywood? Ou então dá um escândalo no banco e dentro do banco está também um grande produtor, ele te vê e fala, eu te quero no meu filme? E se você é carpinteiro e vai trabalhar na casa de George Lucas e ele olha pra você e fala, eu acho que você serve pra ser ator. Olá, meu respeitável público, tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um espetáculo do Atores da Depressão aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre essas pessoas que estavam vivendo a sua vida normalmente e alguém olhou pra ela e falou, eu acho que você serve pra carreira. Mas antes de eu falar sobre esses sortudos, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha, porque você sabe que isso ajuda e incentiva muito. E sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora saber quem são os atores e as atrizes que foram descobertos totalmente ao acaso. Harrison Ford Bom, não precisa nem falar quem é Harrison Ford, um grande ator, milhões de filmes, estrela da saga Star Wars. Mas sabe como que ele começou? No mais certo da época da vida dele, ele trabalhava como marcineiro e carpinteiro. E aí ele foi fazer um trabalho na casa de ninguém mais, ninguém menos do que o grande diretor e produtor George Lucas. George Lucas olhou pra ele e falou, cara, eu gostei do seu perfil, você não quer fazer um teste pro meu filme? Esse filme era nada menos do que Guerra nas Estrelas, né? E aí não precisa nem falar mais nada do que aconteceu na vida de Harrison Ford. I think it's a fun character to play in a very exciting movie world. I'm delighted to have had the opportunity to revisit him. Will Smith Um dia o jovem Will Smith estava no estacionamento e estava meio perdido ali e resolveu pedir informações pra uma pessoa. Nessa época o Will Smith já tinha uma banda de hip hop com o DJ Jazzy Jeff, a banda era o DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. E ele foi pedir informações, gente, pra ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente da Warner Brothers. O cara olhou pra ele e falou, meu, eu te conheço de uma banda de hip hop, mas eu nunca tinha te visto de perto e você tem todas as características que eu procuro em um ator. Você não quer fazer um teste? Aí nem precisa dizer mais nada, né, gente? Já veio o maluco no pedaço, já veio toda a história e fez com que o Will Smith se tornasse um dos nossos grandes atores aí da atualidade. I am telling you that I'm not doing... Marilyn Monroe A jovem Norma Jean tinha entre 15 e 16 anos e na época trabalhava em uma empresa que fabricava produtos contra incêndio. Uma vez Norma Jean estava aplicando desses produtos contra incêndio em janelas de avião ali com a empresa dela e um fotógrafo a viu e falou, posso tirar uma foto sua? Você é muito bonita. Ela deixou e logo depois essa pessoa publicou a foto dela numa revista militar ali nos Estados Unidos. Gente, parou tudo. Todo mundo queria saber quem era aquela mulher linda que estava nas fotos. Logo depois ela já engatou uma carreira de modelo de atriz e logo depois se tornou a lendária eterna que eu amo, tá? Aqui no cenarinho com a gente. Eu amo essa mulher, Marilyn Monroe. Oh, você sente a brisa do metrô? Não é uma delícia? Clint Eastwood Um dos caras considerados mais gatos da era da Old Hollywood, Clint Eastwood, teve um início assim bem inusitado, gente. Ele sofreu um acidente de avião. Olha que coisa trágica. O cara sofreu um acidente de avião e ele foi em alguns programas de TV contar o que tinha acontecido. Não deu outra. Quando os produtores viram aquele homem de 1,93m, super bonito, olharam pra ele e falaram, Eu quero esse cara numa produção. Esse cara vai vender muito. Ele começou ali com filmes lá do B, uma coisa pequena, menorzinha, mas foi crescendo, crescendo e se tornou um dos grandes atores de Hollywood. Oh, você precisa de ajuda, senhor? Oh, o, 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 o. Você precisa de ajuda? Ah, não, 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 eu estou bem, obrigado. O que você tem lá? Pecãs. Eu estou entregando pecãs para minha irmã. Pecãs? Sim, pecãs. Charlize Theron Essa é uma das histórias que eu mais gosto, gente Vocês conhecem a atriz Charlize Theron Pois é, a dona Charlize Theron Que sempre sonhou em ser bailarina Mas acabou virando modelo Certo dia foi no banco descontar um cheque Começou a dar problema ali na troca do cheque Ela se esquentou, começou a gritar com a moça Deu um escândalo, sabe aquele barraco dentro do banco? Só que simplesmente dentro do banco Tinha um agente de atores Que viu aquela cena e falou Mulher, essa cena Essa cena precisa estar na tela Precisa estar no cinema Você não quer fazer um teste, você é maravilhosa Você é dramática, estourada Eu amei Será que Charlize Theron descontou esse cheque depois, gente? Acho que ela não precisou não Se fosse eu, eu tinha esse cheque até hoje na minha parede De recordação I live that way for a long, long time Dreaming like that One day just stop I got everything going for me I'm not a bad person I'm a real good person Police urge anyone with any information about these crimes To contact your local authority Me? Who killed that man? What do you think? Oh my god You're never gonna understand it So you gotta trust me I got it under control, man Johnny Depp Um dos caras que chegou ao estrelato totalmente ao acaso Também foi o ator Johnny Depp Johnny Depp queria ser ator Mas fazia uma coisinha ali Uma coisinha outra Não dava muito valor pra coisa Ah, é fácil teatro pra fazer E tinha um amigo que gostava muito mais da coisa, né? Que fazia testes, audições E um dia esse amigo ia fazer um teste grande Pra um filme Um filme simplesmente chamado A Hora do Pesadelo Que eu tenho certeza que você conhece Pois bem, o amigo ia fazer o teste O Johnny Depp falou Eu vou com você Eu vou te dar esse apoio moral, tá? Vamos lá Eu acho que esse foi o apoio moral mais bem dado da história Porque enquanto tava sentadinho na cadeira Esperando o amigo fazer a audição O diretor, ele viu o Johnny Depp e falou Cara, você não quer fazer um teste? Você tem um perfil muito bom pra esse filme E depois virou lenda, né, gente? Depois da Hora do Pesadelo Milhões, milhões e milhões de filmes A parceria com o Tim Burton E tudo mais que a gente sabe do grande Johnny Depp Nathalie Portman Assim como Charlize Theron Nathalie Portman também sonhava em ser bailarina E foi por culpa do balé que ela virou atriz Mas foi a culpa do balé de um jeito totalmente inusitado, né? Porque ela tava saindo da aula de balé E entrando numa pizzaria, né? Pra bater aquele pedação de pizza Depois de tá cansada do ensaio E dentro da pizzaria tava ninguém mais, ninguém menos Do que um grande produtor de Hollywood Olhou pra ela e falou assim Menina, você não quer fazer umas fotos comigo? Não! Você não quer fazer um teste? Já pensou em ser atriz? Na hora ela assustou, né? Chamou a mãe Eles foram atrás Ai, será que é sério? Será que não é? Mas eles foram atrás Com um pezinho atrás, viu? Eles ficaram com um pé atrás Tanto que o nome da Natalie Portman Na verdade é Natalie Hashleg Só que ela ficou com medo de não dar certo De sujar o nome E aí ela mudou pra Natalie Portman Mas com 12 anos Ela estreou no cinema Por conta de estar simplesmente Indo numa pizzaria Pegar um pedação de pizza Bom, não preciso explicar pra ninguém Quem é Bruce Willis Um dos grandes atores Principalmente aí de cenas de ação Mas ele começou a fazer teatro Totalmente por acaso Quando era criança O Bruce Willis era gago E aí fazia fono Fazia vários exercícios E não conseguia curar a gagueira Até que alguém indicou Coloque esse menino no teatro Porque pode ser que ajude Não só ajudou na gagueira Como ajudou na vida dele, né? Porque isso fez com que Bruce Willis Ganhasse um papel Atrás do outro de destaque Daí do teatro pro cinema Foi um pulo E hoje Bruce Willis É um dos grandes atores de Hollywood Então é isso pessoal Essas foram as histórias Desses atores Que foram descobertos por acaso Isso não quer dizer Que você vai sair por aí Caçando agentes e produtores Estuda, faz o seu Acompanha todos os vídeos Que eu dou dicas aqui De como você pode crescer Na sua carreira de ator Mas também, né, gente Pode acontecer De você estar ali Vivendo a sua vida E ser descoberto, né? E quando é pra acontecer Vai acontecer Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Eu sei que tem muitos Outros atores Tem atores brasileiros também Então se você gostou Comenta aqui Comenta alguma história Que você sabe Que isso pode se tornar Uma parte 2 do vídeo Não esquece De se inscrever no canal Ativar as notificações Dar um joinha Você sabe que isso ajuda E incentiva muito Aqui ao lado São todas as nossas redes sociais Instagram Facebook Twitter Segue a gente lá Pra ficar por dentro De todas as novidades Do Atores da Depressão Vejo vocês no vídeo Da semana que vem Fiquem com Dioniso E Evoé Atores vemos Costumes não sabemos Não é